75% dos atos de intolerância religiosa são direcionados a cristãos. São católicos romanos, ortodoxos, protestantes, evangélicos, carismáticos e outros pequenos grupos que são perseguidos por professarem a sua fé. Por que a mídia ocidental não fala sobre isso? Por que notícias de celebridades se tornam mais importantes que a morte de milhares de inocentes? Quem são essas pessoas? Por que elas enfrentam dificuldades? Como ofenderam o governo, a sociedade e suas famílias? Em 133 países, os cristãos sofrem assédio estatal ou da sociedade. Nesses países, a perseguição piorou nos últimos anos. Em 2011, o número de cristãos detidos por suas crenças religiosas aumentou quase 132% em relação ao ano anterior. Enquanto você assiste a esse vídeo, milhões sofrem. Precisamos fazer alguma coisa. Envolva-se nessa causa. Ore e tome atitude contra esse massacre. Arquipumaaaa Arquipum nosso Arquipum O itar